Olá meninas, tudo bem? O vídeo de hoje é o vídeo de favoritos, chegou aí o tempo que eu faço vídeo de favoritos que é a cada dois meses, como eu já expliquei aqui pra vocês, então vai ser o favoritos de novembro e dezembro o ano já está terminando, ai gente, passou muito rápido, passou rapidíssimo demais esse ano, foi uma coisa de louco então eu vim mostrar pra vocês os meus produtinhos favoritos que eu andei usando mais e que realmente eu estou viciada nesse produtinho que eu vou mostrar pra vocês então se você quer ver qual é os meus produtinhos favoritos é só acompanhar o vídeo então eu vou começar falando de make, depois eu falo coisas de cor, coisas de cabelo então eu vou começar falando de duas paletinhas de sombra que eu estou amando, amando, estão quebrando um galhão assim, é fácil de usar no dia a dia, é fácil de esfumar e tem cores super usáveis tanto pra dia quanto pra noite que é essa daqui da FENSA, eu já mostrei pra vocês no tutorial, inclusive nessa maquiagem aqui de ano novo tá, então acho que já está no ar, tá, só clicar aqui nos vídeos que vocês vão encontrar o vídeo dessa make essa paletinha aqui da FENSA Colors, no número 03 e vem com essas cores aqui maravilhosas, vem com tons de preto aqui de grafite, nos tons aqui de cinza, de marronzinho, pra iluminar pra, gente, dá pra fazer look, tudo que vocês imaginarem com essa paletinha e ela é super baratinha, é super acessível, fácil, barata e super boa, pigmenta muito, 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 muito então não fique com medo de comprar paletinhas assim baratinhas da FENSA, né não sei outras, mas essa daqui é maravilhosa, eu super recomendo outra paleta também que eu amo, que eu amo, que eu não deixo ela por nada nesse mundo que é a minha Naked 2, que tem essas cores maravilhosas aqui que vocês já conhecem que todo mundo já conhece, cada cor que vem dessa paleta e eu não largo ela, ela me ajuda muito, muito, muito qualquer tutorial, qualquer make que eu faça ela está sempre comigo, acho que 99% das makes que eu faço pelo menos uma tem que ter dessa paleta aqui É, ultimamente aqui em São Paulo está fazendo muito calor, o verão aqui agora está pegando mesmo e aí não dá pra ficar usando muita base pesada, base assim com mais alta cobertura aquela base, sabe, que a gente usa mais à noite não dá muito pra usar durante o dia por causa do calor e então eu estou usando mais essa daqui da Maybelline que eu amo essa base aqui que é anti-brilho, ela dá uma segurada na oleosidade e pro calor ela é perfeita, aquele dia de verão que você tem que trabalhar mas você não quer ficar sem maquiagem então essa base aqui é muito boa, ele é super leve essa aqui é na cor clara essa aqui é pra pele mista e oleosa, ele é anti-brilho essa daqui é a Pure Makeup da Maybelline ela é ótima, ela é super leve mas ela também cobre um pouco das imperfeições pra ele ficar muito bonita, bem combinada mas também não é aquele brilho de oleosidade é aquela pele natural, aquela pele com a iluminação assim natural de uma pele saudável de blush que eu usei muito no dia a dia por ser opaco tem, é opaco, ele não tem quase brilho e pro dia a dia ele é ótimo pros dias também de calor também ele é ótimo porque ele é bem sequinho, ele não é aquele blush cremoso é um blush em pó compacto é o da Colortrend da Avon que eles mudaram a embalagem a embalagem agora tá super fofa e é na cor pêssego e o batom que eu tenho usado muito, muito, muito que eu comprei faz um tempinho um tempinho não é recente, mas eu já usei bastante então eu usei ele demais que é esse daqui da Intense, da Boticário que é um batom hidratante e ele é no número 29 eu não vou nem colocar pra vocês porque não dá pra ver, ó e é uma corzinha assim meio coralzinho um coral com fundo meio vermelhado com fundo meio dourado e ele é essa cor linda aqui pro verão eu estou usando ele muito, gente muito e vamos para a parte de corpo eu vou primeiro mostrar pra vocês um creme que eu estou assim, apaixonada eu sempre fui apaixonada por esse creme mas eu sempre, eu fico adiando pra comprar ele porque é um creme que você usa mais assim pra sair um creme mais pra é um creme especial um hidratante especial ele não é aquele hidratante que você passa pra qualquer ocasião eu mesma não vou usar ele pra qualquer ocasião eu não estou usando pra qualquer ocasião você pode usar pra namorar você pode usar ele pra sair à noite pra sair com seus amigos pra sair com seu amor sabe, agora pra você usar pro dia a dia pra trabalhar assim eu não acho muito legal porque tem um cheiro forte mas é aquele cheiro que onde você passa as pessoas vão falar nossa, mas que creme que perfume é esse? porque esse creme pra mim ele é um perfume em forma de creme e ele é da Lili Essence acho que muitas pessoas devem conhecer é da make da Boticário e gente, olha a embalagem desse creme é muito chique ele é de vidro um vidro super resistente ele não é qualquer vidro que bate quebra e ele é um creme acetinado hidratante desodorante corporal tem 250 gramas gente, tem muito creme aqui isso aqui vai durar muito ainda mais que eu não vou usar todos os dias eu quero usar em ocasiões especiais e eu ganhei, gente, esse creme eu ganhei essa semana eu ganhei faz uns dias e eu ganhei de amigo secreto, gente olha ai gente, eu ganhei de amigo secreto eu fiquei muito feliz porque exatamente o que eu queria ganhar gente, olha ele nem cai ele é maravilhoso ele hidrata e perfuma de um jeito que vocês não tem noção isso aqui é maravilhoso maravilhoso mesmo tem a mesma ele tem o mesmo cheiro do perfume que tem o perfume também dessa linha aqui que eu comprei só que eu não comprei a versão normal a grande eu comprei o de bolsa porque eu gosto agora eu tô com essa mania de comprar esses perfumes de bolsa porque eu acho muito prático que eu possa levar pra onde eu for até pra viagem também eu acho isso aqui super prático eu tô querendo comprar só perfume assim agora gente em miniatura assim de bolsa rolom eu achei isso aqui o máximo o máximo a Boticário ter feito isso daqui acredito agora que várias marcas vão fazer isso aqui né, com certeza e gente esse perfume aqui ela é do mesmo do hidratante ó então a gente agora tem o hidratante e o perfume e esse aqui gente é o perfume mesmo tá é o de parfum né que fala e ele não é colônia tá então é aquele perfume que sabe que gruda mesmo na tua pele creme também que eu estou gostando muito que eu já falei dele aqui pra vocês que é a manteiga imunilante da Granado que é um creme bem 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 pastosinho mesmo ó ele não cai e ele é pra pés pra joelhos ressecados pras mãos também qualquer parte do corpo que estiver ressecada pode passar que isso aqui vai hidratar vai deixar super hidratado macio vai tirar aquela aquele ressecado que fica meio descamando então gente isso aqui é a melhor coisa que existe para os pés principalmente para os pés eu acho que a única coisa que o meu pé realmente hidratou que sabe que tirou aquela parte durinha de baixo por usar muito sal por usar muito sapato muito rasteiro essas coisas então isso aqui ajuda 100% 100% mesmo e agora pro verão né que estamos no verão e a gente sempre tem que estar protegendo a pele tanto do rosto principalmente quanto do corpo e eu estou usando muito esse Nivea Sun Protect Bronze da Nivea estimula o bronze ela natural e protege contra o UVA UVB ele tem super cheio de praia então usar isso aqui parece que está na praia né e eu gosto de usar ali nos braços assim porque a gente usa muita blusinha agora então a gente sai às vezes pega sol e a gente tem que proteger sempre a pele então eu estou usando isso aqui no fator 15 então além de ele proteger ele dá aquela bronzeada e fica bem natural não fica aquela coisa uou ela está bem bronzeada ele dá uma estimulada no bronzeado natural e protege também tá então gosto muito dele hidrata também a pele né então faz também toda essa parte também de hidratação e agora eu vou mostrar pra vocês um hidratante também que eu estou assim desde que eu comprei eu não largo esse creme eu uso de manhã eu uso à noite deixa eu uso mais que é o hidratante facial da Mary Kay daquela linha Time Wise tá ele é o hidratante redutor de linhas de expressões minha pele está ficando muito boa sabe eu estou gostando muito a pele muito hidratada muito suave sabe bem aveludada então se você procura um hidratante já com essa função de deixar a sua pele hidratada é iluminada assim sabe aquele iluminado natural e já ajuda nessa parte de linhas de expressões de estar prevenindo as que tiver dá uma amenizada pode usar esse daqui super recomendo e também um do rosto também que já está bem no finalzinho que eu vou ter que comprar que eu uso muito é o meu demaquilante bifásico da Vult gente esse demaquilante aqui ele é maravilhoso que nem essa make aqui que eu estou super né a prova gágua e tal eu vou ter que utilizar isso daqui sai tudo mesmo ele está bem no finalzinho ó uso muito muito mesmo e ele é para a área dos olhos às vezes eu passo um pouco aqui mais aqui para retirar o corretivo mas eu não gosto de passar no rosto inteiro porque ele é bifásico mas ele é bem oleoso então usem mais somente nos olhos depois faça um tônico para retirar os resíduos não deixe isso aqui na pele tá enxague e ele é maravilhoso retica a maquiagem mais difícil do mundo de cabelo eu separei dois produtinhos deixa eu pegar aqui que eu estou gostando muito que é já falei vocês devem conhecer já falei aqui mil vezes que é o meu shampoo da Boticário da linha Code Cibem hidratação imediata fios super hidratados realmente ele hidrata muito muito cabelo além de ter um cheiro maravilhoso deixa o cabelo super cheiroso super hidratado eu gosto de usar ele após um shampoo mais forte de lavar aqueles transparentes eu uso ele após ou se eu sentir que meu cabelo não está tão sujo eu uso ele sozinho que ele já lava super bem também mas se o cabelo estiver super sujo sujo eu gosto de usar aquele transparente e depois utilizar ele para finalizar e o meu da Pantene adoro adoro os produtos da Pantene para o cabelo o shampoo transparente é da Pantene acho que eu já mostrei aqui para vocês e agora eu estou com essa linha nova que saiu que é hidrocapulização eu estou usando o creme de pentear ele é sem sal sem enxágue ele é muito bom o cabelo rapidinho assim ele amulete você consegue pentear sem você ficar quebrando o cabelo então eu acho ele maravilhoso ele vem com esse cabezinho aqui que eu ainda não cortei eu fico com eu sempre esqueço de cortar e eu acabo abrindo ele tem um cheiro maravilhoso deixa o cabelo muito gostoso gente depois do banho sério deixa o cabelo muito bom e eu senti que ele realmente ajuda na hora de pentear que ele hidrata deixa com um brilho super bonito o cabelo então eu recomendo esse Pantene aqui creme de pentear então meus favoritos já não estou esquecendo nada então meus favoritos foram esses espero muito que vocês tenham gostado e que vocês tenham aproveitado aí as indicações porque acaba sendo também um vídeo de indicações porque como eu usei bastante tirando o da Boticário que eu sei que não precisa nem testar você não precisa nem nem nada sabe por isso que eu estou falando dele para vocês então é isso espero que vocês tenham gostado se você gostou clique no gostei para mim se inscrevam aqui no canal que vocês ficarem sempre ligadinhas e muito obrigada por vocês estarem acompanhando adoro quando vocês deixam recadinhos aqui para mim muito, muito, muito feliz tá então a gente se vê no próximo vídeo um beijo e até mais tchau 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 tchau